O Mundo acompanhou esta semana a realização da COP27, a conferência da ONU realizada em Charme al-Sheik no Egito, aborda temas que envolvem as mudanças climáticas no mundo. Indo de encontro com esse tema, em recente visita à Câmara Municipal de Osasco, a ativista Marina Silva falou da participação dos municípios no combate às mudanças climáticas. Durante a COP27, que acontece entre 6 e 18 de novembro no Egito, os países devem falar sobre os compromissos que estão sendo trabalhados e dar previsibilidade ao financiamento climático. Em 2021, no relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, há um alerta sobre as mudanças e de como elas afetam a vida do planeta. Diversos desastres ambientais que fogem do padrão de normalidade, independentemente de efeitos de fenômenos como Laninha e Onino, já são sentidos no Brasil. A participação dos municípios na luta para combater os efeitos desastrosos da falta de preocupação com o meio ambiente torna-se fundamental para não apenas ajudar a salvar o planeta, como também para dar mais oportunidades para os mais vulneráveis. E políticas públicas voltadas para a parte de saneamento, para a criação de áreas verdes, de espaços abertos para a qualidade de vida da população, ter programas voltados para o atendimento das populações periféricas que sofrem tanto com o racismo ambiental, porque a maior parte do problema da mudança climática acaba afetando os que vivem em áreas vulneráveis. Então, uma prefeitura vai verificar qual é o nível de poluição veicular que tem em uma cidade, como é que está o nível do transporte, como é que estão as áreas que deveriam ser protegidas, as encostas, os córregos, as suas margens têm reserva legal e tudo isso são políticas públicas. Uma das políticas públicas que poderia ter mais impacto tanto na questão da preservação do meio ambiente quanto da criação de oportunidades diz respeito à reciclagem do lixo. Programa que a cidade de Osasco aos poucos amplia para todo o município. Além dos ecopontos, a cidade recentemente iniciou o projeto de coleta seletiva em condomínios residenciais. Tem uma coisa que é muito importante que ainda gera emprego e renda é a gente fazer a reciclagem do lixo. Por exemplo, o lixo não é lixo, o lixo é matéria-prima. Ela é também uma fonte de geração de renda, de dignidade para as pessoas. Muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, de todas as cooperativas que eu encontrei, eles dizem aqui, foi que eu tive uma oportunidade de ter um trabalho, de ter uma comunidade de amigos, de pessoas que me respeitam. Nós já tivemos a oportunidade de acompanhar a movimentação em um ecoponto da cidade e percebemos a intensa frequência de pessoas no local, deixando materiais recicláveis que são destinados às cooperativas. Marina Silva citou o caso que ouviu em uma das cooperativas localizadas no interior de São Paulo que recicla pouco mais que 1,5% do lixo. Fui em uma cooperativa que emprega 20 pessoas e eles disseram, aqui a gente recicla algo em torno de 1,5%, 2% do que é descartado, dos recicláveis. E alguém falou, imagina se tudo fosse reciclado, a gente teria mais empregos, é como se a gente enterrasse 20 empregos a cada 40 toneladas que é produzidas por mês. Muito bom esse debate, não é mesmo?